Música Gente, então Não mostrei nada pra vocês lá em casa, realmente não deu Pra mostrar, porque foi correria E muita correria, gente Já estamos na rota viária de Natal Já compramos lá a passagem Tô aqui sentada com o Jean esperando a hora Enquanto isso eu tô aqui comendo, jantando, a gente comprou uma sopa E veio um pãozinho acompanhando Eu vou virar pra vocês e vou mostrar daqui a pouquinho Tá bom? Então eu não mostrei pra vocês Arrumando mala, nada disso, porque gente Foi muita correria, vocês sabem que viagem é correria Tá, então eu vou virar aqui A câmera, vou mostrar a nossa sopinha E no ônibus Vou filmar um pouquinho pra vocês também, mas Vamos virar de noite, né? Então Talvez quando o dia estiver raiando eu filme algum Cozinha pra vocês, tá? Então vamos jantar, né? Pra viajar Com a barriguinha cheia Ó, gente A sopa, ó Sopinha E um pão francês Aqui, ó, na sacolinha E aqui tá a colher Bora jantar, né? Gente, olha onde eu tô Cheguei aqui na casa da minha irmã de novo Daqui a pouquinho, ó Daqui a pouquinho a gente tá indo lá pro Mocinho Tabosa, onde o Jean vai ficar Na casa do cunhado dele Aliás, nós vamos ficar, né? Então por enquanto, tamo aqui pra dar a hora Compramos a passagem já Mas a passagem só é pra três e meia Então como a gente chegou em Fortaleza cinco e pouquinho A gente, né, não ia ficar lá esse tempo todo na rodoviária Tá? Então quando chegar lá no Será Eu mostro pra vocês Aliás, no Será não No Será já tô, né? Quando chegar lá na cidadezinho Eu filmo pra vocês Mas tá bom, gente? Então, tchau Tchau, Ju Tchau 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 Oi, gente Tudo bom com vocês? E aí, pessoal Tudo bom? Tamo aqui na Catunda, né? No Ceará Viemos ver a família do Jean A gente chegou Acho que foi Já faz uns dois dias que a gente chegou Mas eu venho falar com vocês hoje Eu gravei algumas coisinhas pra vocês aí Tamo aqui Fomos resolver umas coisas Vamos ali no mercado Comprar algumas coisas também Tá bom? E eu vou tá gravando pra vocês aí Um pouquinho aqui no Ceará Tá bom? Então, por favor Não esqueçam de deixar o like Inscrever no canal E bora lá gravar Um pouquinho aqui pra tomar um caldo Com pão Né? Então Fui ali fazer um pagamento Daqui a pouquinho eu vou No mercado fazer umas comprinhas Enquanto chegar na casa da minha cunhada Eu vou gravar um pouquinho pra vocês também Tá bom? Ó lá Gente, vocês tão vendo Que a gente tá comendo muito sopa, caldo, né? Porque, gente A sopa daqui do Nordeste é imoral É muito gostosa Isso aqui não é sopa É caldo Que é uma delícia Então a gente tem que aproveitar, né, gente? Não é todo dia Lá no Rio deve ter Mas não é bom que nem aqui, não Então vamos comer Quando chegar lá no mercado Eu gravo pra vocês também E aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau